A absorção de impacto e maior resistência é com o aparador de chutes Gorilla. Com o tamanho ideal para facilitar o manejo, o aparador é confeccionado com matéria-prima exclusiva, desenvolvido para durar. Cabo cilíndrico proporciona um encaixe anatômico para as mãos. Alças nos tamanhos ideais, desenvolvidas para ter um encaixe perfeito no pulso e antebraço, proporcionando ao atleta e seu treinador maior segurança durante o treino. Anchimento leve e de alta densidade, criado para reduzir o impacto sobre o treinador, evitando lesões e obtendo maior rendimento nos treinos. Aperfeiçoe sua técnica treinando chutes, socos e joelhadas com o aparador de chutes Gorilla. Gorilla, tudo para a luta! Inscreva-se no canal e fique por dentro das novidades. Inscreva-se no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.